E aí, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Galera, é o seguinte, lançou um jogo agora no dia 27 de março e esse jogo tá dando o que falar. Tem gente tirando o seu ROI, seu payback em apenas um dia ou dois dias. Como é que funciona esse jogo, Jeff? Pelo amor de Deus, calma, calma, que eu vou tá ensinando como jogar, como baixar esse jogo nesse vídeo aqui, cara, e é a coisa mais fácil do mundo. Eu só peço o seguinte, clica no joinha, deixa esse apoio pra mim. Eu já trouxe esse ano aqui muito vídeo que fez a galera aqui do canal que me acompanha ganhar muito dinheiro. Cara, a galera já ganhou algo em torno de 15, 20 mil esse ano só com os jogos que eu trouxe, airdrops, com jogos como o Galop Party, é papai. Já ganhou uma grana braba, então ó, se você não é inscrito, clica, ativa o sininho, ativa o sininho pra não perder novidade. Ó, presta atenção aqui ó, antes de ir correndo tentando achar o jogo nos links nas descrições, calma, respira. Segue a calma pra você não ter dor de cabeça depois, tá bom? Primeira coisa que você deve fazer, ó, vou abrir aqui o site do jogo, vou deixar o link na descrição do site do jogo. Aqui no site do game, você vai ver que tem as opções de download, Play Store, App Store. Você pode ir direto na App Store ou na Play Store e digitar cardsajoy ou clicar aqui que ele vai te levar pra lá, tá bom? Tem a opção também de APK, se não for compartilhar com o seu celular, é só baixar o APK e instalar. Beleza, Jeff, baixei e instalei. E agora? E agora, pra eu jogar você precisa ter a carteira da Metamask, cara, a coisa mais fácil do mundo. Na Play Store também tem aqui ó, Metamask. Vou deixar o link na descrição, ou você só digita a Metamask e baixa a carteira, pronto. Vai criar sua conta facinho e rápido. Jeff, já criei minha conta da Metamask, tá instaladinho no meu celular. E o jogo tá instalado, pronto, fechou. Primeira coisa, abre a Metamask, deixa ela abertinha, aí minimiza, abre o jogo. Abri o jogo, abri, Jeff, e agora? Agora você vai clicar em West, né? Entrar como West, como visitante. Clicou, entrou, show de bola. Você vai jogar o tutorial do game, tá bom? Deixa eu botar agora aqui na tela do jogo, ó. Quando você terminar o tutorial do game, você vai fazer o seguinte. Primeira coisa que você vai fazer. Tá vendo aqui o lado da foto lá minha? Tem a primeira opção, segunda e a terceira. Na terceira opção ali embaixo, ó, que fica mudando os banners, tá vendo? Você vai mudar até aparecer o banner de convite. Beleza. Clicou aqui, agora você vai clicar em Go. Por que vim aqui em convite, Jeff? Porque eles tão com o evento. Eu imagino que isso aqui vai acabar. É só pra agora, pra esse início de game, pra você convidar amigos e ganhar recompensas. Você pode estar utilizando aí o código. Vou deixar na tela aí, ó. 8, 2, pode não. Deve, tem que usar o código pra você poder resgatar mil moedas no game, cara. Que é importante pra comprar tudo no jogo. Então, você precisa dessas moedas. Então, vou deixar esse link, esse código aqui já na descrição, copiado, tá bom? Que é o 8, 2, 2, 2, 2, 2, 3, a 7, tá bom? E você vai colocar nesse espaço aqui, ó. Só colar aqui ou digitar, bem fácil de estar. E clica em claim. Pronto. Primeira coisa que você tem que fazer é isso aí, pra você já ganhar essas moedinhas. E vai acabar me ajudando também. Lembrando que você não pode usar seu próprio código. Se você tentar aqui, vai dar erro. Você tem que usar o código de alguém, beleza? Então, tá aí o código do pai. Usa e já ganha mil de cara. Fechou. Bom, bora lá. Primeiramente, antes de falar de como ganhar o dinheiro, eu vou mostrar pra vocês como é o jogo, beleza? Só de ter bastado, botado a Metamask, usado o código, você já consegue estar jogando. Normalmente, botei pra procurar a partida aqui. É só torcer pra não cair. A porra do time de Floreste caiu ali, ó. Tem um touro, né? Calma aí, deixa eu ver aqui o que eu faço, cara. Eu vou colocar a minha poçãozinha pra eliminar o touro, cara. Esse touro é chato. Chatíssimo. Pronto. Espero que o cara não tenha mudado também, não mudou não. Beleza. A composição animal é uma composição muito chata. Eles estão muito fortes, tá muito meta. Bom, aqui é o seguinte, foi melhor. A forma como o jogo funciona é turnos, fechou? É um jogo de turnos. E cada NFT, ela tem uma habilidade especial. Por exemplo, essa minha quando ela é eliminada, ela faz a invocação de outro zumbi. Ó. Essa quando ela é eliminada... Não, essa não. Essa não tem habilidade, habilidade senão. Ela buffa os outros. Esse daí, se ele for eliminado, ele se... Ele renasce de novo, ó lá. Ele renasce de novo. Tá aí o zumbi com a coroa. Essa daí, ela tem habilidade... Tem um de poder apenas, mas ela tem a habilidade de dar uma poção que ela vai envenenar e matar qualquer um. Ela matou qualquer um. Então, por isso que eu botei ela pra matar o touro, que é a carta mais forte deles. Ó, essa minha zumbi vai morrer. E após ele morrer, ele vai jogar bomba ali também, em outro. Esse aqui vai empatar... Empatar o quê, mano? Olha lá, o tigrezinho, velho. Que isso, men? Matou o meu zumbi, ele jogou bomba em geral. Esse daí vai vencer. Beleza. Esse também vai vencer. Eu vou ganhar essa rodada, hein, família? Vou vencer essa daí também. Tocou o escudo ali. E é o win. Beleza. É assim que funciona o jogo. É um jogo de turnos. Tem estratégia, Jeff? Tem, porque você tem que escolher montar seu deck. Que eu ganhei. Tá vendo que eu ganhei um gold ali, ó? O Kaki. Kaki é o gold do jogo. Eu ganhei esse gold com essa partida. Pô, Jeff. É só entrar no jogo que eu já vou ganhar esse gold. Não. Só ganha esse gold. Quem comprar o passe do jogo. Como assim? Se você jogar free, você não vai ganhar tokens e você não vai ganhar NFT. Por exemplo, eu tenho um NFT aqui, como essa aqui, que custa uns 4 dólares. Eu não lembro direito agora o preço dela. Eu tenho um NFT de 4 dólares, de 6 dólares. Tem NFT aqui no jogo que custa 100 dólares. Quando você compra o passe, o passe fica aqui, ó, bem abaixo da sua foto aqui, ó. Tem um passezinho. Quando você comprar ele de imediato, você ganha algumas caixas. Nessa caixa, você pode estar ganhando um NFT que custa 100 dólares, 50 dólares. Lembrando que o passe custa apenas 40 dólares. É aí que tá a brincadeira do payback, do ROI rápido. Teve seguidor aqui que teve o ROI em um dia só. Não só ROI, mas teve um lucro muito grande desse ROI aí, cara. Ele conseguiu fazer 150% no primeiro dia. Por quê? Porque pegou NFT que custa 100 dólares. Então, é só parar e pensar, cara. Se ele colocou 40 dólares, fez 100 dólares, ele fez 250% no game. Isso aí no primeiro dia. É aí que tá a loucura. Pô, Jeff, quando eu comprar também, se eu não ganhar, já era? Não. Se você comprou, não ganhou um NFT muito caro, ganhou um NFT barata, você vai jogar com esses NFTs, você vai ganhar mais box. Porque aí, a parte que você compra o passe, você vai ganhar box pra sempre. Então, mais cedo ou mais tarde, você vai ganhar um NFT muito caro. E aí, é só vir no marketing e vender ela. Você vem aqui em Trade, Market. E ela vai estar à venda. Vou mostrar pra vocês aqui o marketing, tá bom? Tá abrindo aqui. Isso aqui é o marketing de jogo, você pode vender ou comprar. Inclusive, eu botei algumas NFTzinhas aqui pra vender. Mas são umas NFT um pouquinho inferiores. Então, não sei nem se... Olha lá, uma delas foi vendida já. Uma delas foi vendida, que foi uma de 6 dólares. Já vendi. Coloquei antes de dormir, acordei e já vendeu uma. A outra tá aí no mercado ainda. A outra é de 4 dólares. É um pouquinho mais barata, tá bom? Aqui, ó. Você pode ver as NFTs que estão sendo vendidas. Tem NFT de todo tipo de preço. Tem as boxes, que são as caixas. Que, cara, a galera tá vendendo muito. Olha lá, a caixa é 4 dólares. Tem caixa de 33 dólares. Que a galera tá vendendo também aqui, tá bom? Essas boxes estão, cara, sendo vendidas muito rápido. Comprando uma box dessa, que você pode ganhar um NFT, tá bom? E tem uns fragmentos. Fragmentos tá extremamente raro no jogo. Um fragmento custa em torno de 115, 116 dólares. É, meu querido. É um lucro muito alto, muito grande. Esse jogo tá muito popular. No meu grupo do Telegram, a galera não fala de outra coisa. Por isso que eu trouxe esse vídeo aqui pra vocês. Eu não trouxe antes, porque o jogo lançou dia 27. Dia 27 foi meu aniversário. Eu tava viajando, tava na praia, na Bahia, relaxando, tranquilo. Porém, eu tava acompanhando o grupo do Telegram pelo celular. E vi que a galera tava jogando esse game. O pessoal falando que tá tirando dinheiro. Então, finalmente, trouxe ele aqui no canal pra vocês, tá bom? Resumindo, não dá pra jogar free. Dá pra jogar free, mas não vai ganhar valores free. Pra você conseguir valores, você vai ter que comprar box, tá bom? Ou ficar num rank. Ah, vou jogar de graça, vou ficar num rank. Beleza, se você ficar num rank, você vai ganhar recompensa sim. Isso aí é legal. Por exemplo, o topinho vai ganhar 20 mil moedas, tá bom? E é rank de Elos. Então, esse aqui é o rank bronze, beleza? Então, por aí vai. Isso aí é muito legal também. Então, é isso, família. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Clica no joinha, compartilha com os amigos. Links na descrição. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Fui.